Esse é um Bosphorus Wide Hyde, signo do Tour Stanton Moor, de 22 polegadas. A parte de cima tem um tratamento tradicional e a parte de baixo um tratamento tradicional usinado. É um prato muito versátil, porque ele é além de grande, ele é grande, mas normalmente os pratos grandes às vezes tem um problema de resposta de notas rápidas. Ele responde muito bem as notas rápidas. A gente escuta todas as notas, né? Olha o creche dele, a crecheada dele. É um prato que vai fácil do jazz ao rock, se for preciso. Vamos ouvir um pouco. O som só deve. O som só deve. O som só deve. O som só deve. O som deve. O som deve. O som deve. O som deve.